Oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é na loja Barracão Unidade, 25 de março. Fui lá conferir o que tem nessa unidade e eu espero muito que vocês gostem. Não esqueça de deixar o seu like, seu like é muito importante pra mim. E se você ainda não é inscrito, fique à vontade pra se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque por aqui tem vídeos de achadinhos toda semana. Então, bora lá minha gente, e eu já começo com pratos, porque nessa unidade também chegou esses pratos lindos. E dessa linha de limão siciliano, você encontra o prato raso por R$14,99, o fundo por R$12,99 e o de sobremesa por R$8,99. Esses pratos estão nos mesmos valores, porém não tem o prato de sobremesa, somente o raso e o fundo. E dessa linha também, não tem o prato de sobremesa. Desse mais basiquinho também, o porcelana tá saindo a R$11,99, o prato raso, e tem o de sobremesa também por R$6,99. Desse, tanto raso como o fundo tá saindo a R$9,99. Desse trabalhadinho na borda, tá saindo a R$12,99, tanto o prato raso e o fundo, e o de sobremesa R$7,99. Tem esse modelo também, por R$12,99 o raso e o fundo. Esses pratos rasos estampados, estão saindo a R$18,99 cada. E infelizmente, só tem os pratos rasos mesmo. Tem assim em cerâmica também, por R$11,99 o prato raso e R$9,99 o de sobremesa. Na cor preta, só tem o prato raso. E você encontra também, o jogo com 20 peças, por R$199,99. E olha só como está linda essa estampa. Tem essa opção de estampa também. Tem essa opção de estampa também. Essas são as estampas disponíveis para esse jogo. E tem desses pratos mais baratinhos. Esse por R$3,99. E esse por R$4,49. Esse jogo de mini-balls está saindo a R$8,99. Da mesma linha, tem esse maior, na cor âmbar, por R$8,99 cada. Esse da Lior, em formato de coração, está saindo a R$10,99. Essa mantegueira da Volf, está saindo a R$29,99. Tem essa da Lior também, por R$34,99. E da mesma linha, tem esse bowl, por R$11,99. Tem prato para bolo com pé, por R$24,99. Esse modelo de boleira, está saindo a R$34,99. Tem assim, sem pé também, pelo mesmo valor. Esse modelo está saindo a R$44,99. E olha só, essa aqui, linda, por R$59,99. Tem bombonieri, por R$8,99. Olha só, que gracinha. Também tem esse modelo, por R$19,99. E esse, pelo mesmo valor. Esse conjunto de bolsa, está saindo a R$9,99. E olha só, que diferente esse ramecã, por R$8,99. Tem na cor preta também. E olhem só, a variedade de bolsa, por R$7,99. A variedade de bolsa, está saindo a R$2,99. Esses estão saindo a R$ 9,99 Tem travessas por R$ 19,99 O material delas é em cerâmica E tem a petisqueira também E olha só que gracinha em cerâmica também, por R$ 6,99 Também tem essa travessa por R$ 11,99 Essa por R$ 18,99 E essa maior por R$ 26,99 Tem jogo de xícaras para café por R$ 29,99 Esse de chá está saindo a R$ 39,99 Essa xícara da Lior está saindo a R$ 14,99 Tem assim também por R$ 17,99 o jogo E assim por R$ 9,99 Também tem canecas e xícaras por R$ 13,99 Canecas por R$ 8,99 E uma variedade por R$ 9,99 Tem muitas canecas Canecas nessa loja, minha gente Olha só Também tem jogo de copos baratinho por R$ 9,99 Esse está saindo a R$ 14,99 E tem assim mais chique com a borda em dourado por R$ 49,99 Também tem jarra baratinha por R$ 17,99 Esses modelos estão saindo a R$ 19,99 E tem assim mais baratinha por R$ 9,99 Essa suqueira está saindo a R$ 79,99 E tem potes em vidro também Esse modelo está disponível em três tamanhos Esse está saindo a R$ 19,99 Esse está saindo a R$ 19,99 Também tem assim por R$ 17,99 o pequeno e R$ 19,99 o grande E tem com a tampa preta e com a tampa inox Esse modelo também está disponível em três tamanhos E nesse modelo tem o pequeno por R$ 9,99 E o grande por R$ 14,99 Também tem assim por R$ 9,99 cada Esse menorzinho está saindo a R$ 7,99 E esse pelo mesmo valor Também tem kit de pimenteiro e saleiro por R$ 19,99 Esse está saindo a R$ 13,99 Tem galheteiro por R$ 6,99 E tem também esses vidrinhos por R$ 4,99 Esse potinho está saindo a R$ 9,99 Só tem esse tamanho com essa cor de tampa Também tem esse modelinho em acrílico por R$ 19,99 E nessa unidade também tem esses potes que eu achei uma graça por R$ 12,99 O tamanho menor pra sal R$ 9,99 E tem o de arroz por R$ 19,99 E tem esses também muito fofo pelo mesmo valor R$ 12,99 esse tamanho Tem o menor pra sal somente na cor cinza Tem a queijeira por R$ 11,99 E o de arroz somente na cor rosa Também tem esses potinhos por R$ 3,99 Também tem esses potinhos por R$ 3,99 Com sete potinhos Esse kit para mantimento está saindo a R$ 19,99 E tem assim com a tampa decoradinha por R$ 27,99 E olha só que graça esse kit de xícaras medidoras por R$ 5,99 Também tem kit de utensílios por R$ 39,99 Tem kit de talheres por R$ 19,99 Olha só que lindo Tem a colher de sobremesa por R$ 14,99 Tem assim também por R$ 16,99 E a colher de sobremesa por R$ 9,99 Tem assim também por R$ 49,99 o jogo Também tem conjunto para queijos da Lior por R$ 19,99 E assim por R$ 9,99 Tem mantegueira com a base em bambu por R$ 23,99 Também tem esse modelo de boleira por R$ 29,99 E esse outro modelo por R$ 49,99 Em bambu também tem essa tábua por R$ 16,99 Tem tábua em vidro também por R$ 14,99 E tem em plástico também por R$ 7,99 E ainda tem descanso de panelas em madeira por R$ 2,99 Tem assim também por R$ 3,99 E pelo mesmo valor tem guardanapos de papel Olha só que estampas lindas Tem mini processador manual por apenas R$ 5,99 Esse maiorzinho tá saindo por R$ 8,99 E tem o elétrico por R$ 19,99 Somente nessa cor Essa chaleira tá saindo por R$ 26,99 Ela é bem fininha viu minha gente Mas é uma graça Tem panela de pressão por R$ 49,99 Essa pipoqueira com a tampa em vidro tá saindo a R$ 99,99 E ainda tem paninhos em microfibra por R$ 6,99 O kit Aparador de louça por R$ 9,99 Também tem kit de prendedores de roupas por R$ 3,99 E olha só que diferente essa escova sanitária inox por R$ 19,99 Tem kit tira pelos por R$ 19,99 E nessa unidade também tem essas cestinhas que eu achei uma graça Esse tamanho tá saindo a R$ 17,99 O tamanho maior R$ 24,99 E tem o modelinho redondo também por R$ 19,99 E ainda tem o mop giratório por R$ 39,99 Kit porta vela por R$ 14,99 Esse porta sabonete líquido lindo tá saindo a R$ 11,99 E tem esse modelo por R$ 14,99 E olha só que graça esses vasinhos por apenas R$ 9,99 E tem assim só o vaso por R$ 14,99 Esse tá saindo a R$ 9,99 E esse maior na cor âmbar R$ 29,99 Então é isso minha gente Eu espero muito que tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Um beijo, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo